Isaías capítulo 29 Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá brando e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que onde pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos. Vedou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, Leia isso, peço-te. E ele dirá, Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, Leia isso, peço-te. E ele dirá, Não sei ler. Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras e dizem, Quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, Não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, Nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, E dentre a escuridão e dentre as trevas, Os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, E se consome o escarnecedor, E todos os que se dão a iniquidade serão desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, E armam laços ao que repreende na porta, E os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão, Acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, Nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, Obra das minhas mãos no meio dele, Santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó, E temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, E os murmuradores aprenderão doutrina.